Oi, o meu nome é Daniel e eu quero falar um pouco sobre como tá sendo a experiência de fazer essa maratona do espacate, né, do método de delícia. Então, antes de eu começar a maratona, eu já tava buscando algum tipo de alongamento, porque eu achava interessante conseguir mesmo ter uma boa abertura, conseguir alguns movimentos melhores, né. Então, eu comecei a buscar e tal, e surgiu o espacate, daí eu comecei a fazer. Eu percebi que depois que eu comecei a fazer, eu tive muitas melhoras, assim, né, antes eu sentia muita dor no joelho, eu não tinha um bom alongamento, existiam movimentos que eu fazia que eram movimentos simples, assim, no dia a dia eu sentia muita dor, às vezes até cãibra. E depois que eu comecei a fazer, eu senti que tudo fluiu de forma mais fácil, assim, né, a dor no meu joelho sumiu, o meu joelho não estrala mais o tempo inteiro. Eu tive fortalecimento muscular não só nas pernas, né, no joelho, mas também no meu abdômen, eu senti uma diferença muito grande. Eu senti diferença na minha disposição, na minha resistência em fazer exercício, na minha respiração, de conseguir aprender a respirar melhor. Quando eu comecei o método de delícia, eu achava que eu ia ter muita dificuldade, por conta dos movimentos, de não ter essa flexibilidade. Só que durante o processo, eu fui percebendo que era muito fácil fazer, não é que você não vai ter que se esforçar e não vai sentir dor, não, você vai sentir. Só que ao mesmo tempo, são movimentos possíveis de fazer, é muito simples de fazer, né, basta ter dedicação, basta você ter ali a disciplina em fazer tudo isso. E com toda certeza eu posso afirmar que a minha vida antes do método de delícia era uma, e hoje ela é totalmente diferente. Porque além de tudo que eu ganhei em questão de movimentação e de flexibilidade também, as coisas mudaram aqui. Então fica aqui o meu muito obrigada, Grazi, por ter desenvolvido um material maravilhoso pra gente, que a gente consegue acompanhar com facilidade, independente do nível, independente do nosso entendimento sobre flexibilidade e tudo mais. Muito obrigada!